Bom, e agora eu quero falar pra vocês que pequenos produtores, principalmente da agricultura familiar, prestigiaram o primeiro encontro de produtores rurais de Porto Velho. Veja a matéria. Dezenas de produtores rurais que atuam principalmente na agricultura familiar participaram do primeiro encontro de produtores rurais de Porto Velho, promovido pela Secretaria de Agricultura do município. O titular da Semagric, Carlos Magno, destacou as ações da pasta que melhoraram o escoamento da produção local. E nós em 10 meses conseguimos recuperar 90% dos 7 mil quilômetros de estrada. Então isso é de significância muito grande para o nosso produtor rural, pequeno, médio e grande, porque ele tem facilidade de escoar a sua produção. O transporte escolar melhorou muito a segurança do transporte escolar e a oferta de políticas públicas ao nosso produtor da agricultura familiar. A presença maciça aqui é de quem vem da produção da agricultura familiar. São produtores que geram, que colocam a comida na mesa, porque a grande produção é exportada, a maioria dela. O agro, como em grande produção, ele tem um mercado fora do país. E o produtor da agricultura familiar é que põe a comida na mesa do cidadão que vive na cidade. Produtores reconheceram as melhorias realizadas pela prefeitura nas áreas rurais. Lene Barbosa, que é uma liderança da comunidade Terra Santa, onde cerca de 260 famílias tiram sustento da produção de bananas, mandioca e outras culturas, fala da importância da melhoria das estradas rurais. Muito importante, principalmente quando se trata da agricultura familiar, que hoje é o carro-chefe da Secretaria de Agricultura. Então, a gente precisa fazer com que a agricultura familiar tenha voz, tenha vez, e que os produtores rurais sejam os mais beneficiados com tudo isso. Entre os palestrantes, o engenheiro agrônomo Gabriel Ferreira, especialista em questões ambientais, falou sobre as alternativas sustentáveis para a produção da agricultura e pecuária no município. O tema mundial hoje é redução de emissão de carbono para evitar mudanças climáticas. Tecnologia nós já temos, viável economicamente, porque é muito mais uma mudança de mentalidade, muito mais uma mudança de atitude do que investimentos vultosos. E se esses investimentos forem necessários, você tem hoje linhas de financiamento como o Plano ABC+, como o próprio Pronaf, que estão aí à disposição dos agricultores, com taxas bastante aceitáveis e passíveis de serem suportadas pelo agricultor. É muito importante esse encontro, que serve como incentivo, como estímulo aos nossos agricultores. Para quem não sabe, eu repito, Porto Velho, o município de Porto Velho é maior que muitos estados, acho que quatro estados, inclusive até alguns países. Quer dizer, é grande geograficamente e temos produção em todo o município. Nós temos, por exemplo, classe produtiva a 400 e tantos quilômetros de Porto Velho, que pertence a este município. Daí a dificuldade e daí a dedicação, inclusive, da Secretaria de Agricultura do município de Porto Velho, que dá assistência em todo o território de Porto Velho. Parabéns, inclusive, mais uma vez e sempre ao nosso secretário Carlos Magno.